Firmeza total, mais um ano se passando aí, graças a Deus a gente tá com saúde aí, morô? Muita coletividade na quebrada. F-250 Hiroshima Deixa eu falar pra você Tudo, 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 tudo Luiz de Braz Galera do Som Automotivo O seu canal de música no YouTube Que tal tá bom? De lupa, bochilom Bombeta, branca e vinho Champanhe para o ar que abre nossos caminhos Pobre é o diabo, eu odeio a ostentação Pode rir, rir, mas não desacredita não É só questão de tempo, o fim do sofrimento Um brinde pros guerreiros é povinho, eu lamento Vermes que só faz peso na terra Tira o zóio, tira o zóio Vê se me erra, eu durmo pronto pra guerra E eu não era assim Eu tenho ódio e sei que é mal pra mim Fazer o que se é assim? Vida louca, cabulosa O cheiro é de pólvora Eu prefiro rosas Eu que, eu que Sempre quis um lugar Gramado e limpo assim Verde como o mar Cerca as brancas Uma seringueira com balança Desbincando pipa Acercado de criança Rô, rô, brau Acorda sangue bom Aqui é capão redondo Cru não, pokémon Zonaçu é invez É estresse concentrado Um coração ferido por metro quadrado Quanto mais tempo eu for Resistir, pior que eu já vi Meu lado bom na UTI Meu anjo do perdão Foi bom, mas tá fraco Culpa dos imundos Do espírito opaco Eu queria ter pra testar e ver Um malote com glória e fama Indo do lado em pacote Se é isso que cês quer Vem pegar Jogar no rio de merda e ver Vários pular Dinheiro é foda Na mão de favelada é mó goela Na crise vários pedra Não vem, tá esfarela Vou jogar pra ganhar o meu Money vai e vem Porém, quem tem, tem Não cresce o zóio em ninguém O que tiver que ser Será meu Tá escrito nas estrelas Vai reclamar com Deus Imagina nós de Audi Ou de Citroën Indo aqui, indo ali Só pante, vai e vem No capão, no apurar Vou colar na pedreira Do São Bento Na fundão, no pião Sexta-feira De tanto solar O luar representa Ouvindo Cassiano Os gambé não aguenta É, mas se não der Negou, que que tem O importante é nós aqui Junto no que vem E o caminho Da felicidade ainda existe É uma trilha estreita É em meia selva triste Enquanto cê para Pra ver sua mãe agora E nunca mais vê Seu pivete Embora da casa Dá o carro Uma groca e uma fal Sobe cego De joelho Mil e cem degrau Quente é mil grau O que o guerreiro diz O promotor é só um homem Deus é o juiz Enquanto Zé Povinha Pedrejava a cruz E o canalha Fardado Cuspiu em Jesus As quarenta e cinco Do segundo Arrependido Salve e perdoado É, Dimas o bandido É louco bagulho Arrepia na hora Dimas Primeiro vida louca Da história Eu digo glória Glória Sei que Deus tá aqui E só quem é Só quem é Vai sentir E meus guerreiros de fé Quero ouvir Quero ouvir Meus guerreiros de fé Quero ouvir Programado pra morrer Porta Dinheiro é puta E abre as portas Dos castelos de areia Que quiser Preto e dinheiro São palavras rivais É Então mostra Pesses cu Como é que faz E seu enterro Foi dramático Como o blusa antigo Mas de estilo Me perdoe De bandido Tempo pra pensar Quer parar Que cê quer Viver pouco como o rei Ou muito como um Zé Às vezes eu acho que Todo preto como eu Só quer um terreno No mato Só seu Sem luxo Descalço Nada no riacho Sem fome Pegando as frutas No cacho Aí truta É o que eu acho Quero também Mas em São Paulo Deus é uma nota de cem Vida louca Porque o guerreiro de fé Nunca gela Não agrada o injusto E não amarela O rei dos reis Foi traído E sangrou nessa terra Mas morrer como um homem É o prêmio da guerra Mas ó Conforme for Se precisar Afogar no próprio sangue Assim será Nosso espírito é mortal O sangue do meu sangue Entre o corte da espada E o perfume da rosa Sem menção a rosa Sem massagem A vida é louca Negó Nela eu tô de passagem A Dimas o primeiro Saúde, guerreiro Dimas F-250 F-250 Hiroshima Bosh 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 Acharam Seu pesadelo Encontrar a morte Forças pra lutar Descobri que além de ser um anjo Eu tenho cinco inimigos Irmãos de ser um anjo Irmãos de atitude Quem é quem Quem é quem? Quem é quem? Difícil saber Só mesmo Deus Pra te proteger Fulano Entra aqui Pede licença Até pro boi Chega devagar Se vacilar Já foi Maluquinho Primário Primário Em frente Deus está comigo Deus está comigo Não preciso vir a crente Nada contra Nada contra quem? Nada contra quem é Na fé Mas tem canalha que se esconde Né? Muitas coisas aprendi Várias fitas erradas Na prisão eu vi Injustiças aqui Humilhação ali Cadáveres sangrando Perto de mim Obrigado Meu Deus Por me guiar Só em ti Tenho forças pra lutar Descobri que além de ser um anjo Eu tenho cinco inimigos Cadeia Incômodo do inferno Seja no outono No inverno Sem amnistia Todo dia é foda Cadeia Aí maluco Tô fora Continuar no crime Não tô afim Galera do som alto Não quero mais essa vida pra mim O seu canal de música No YouTube Compreendi o valor da liberdade Na paz Sigo sempre mais Pena que esta ideia Pra você tanto faz Escutá-la ou não Qual a diferença? Representei Não tive recompensa Se o conselho fosse bom Não se dava Nos pra cego Que piada Emano Dê nos ouvidos Não seja você mesmo Seu próprio inimigo Termino por aqui Espero que me entenda Pra que depois Não se arrependa É tudo no seu nome Decide aí Escolha seu caminho O exemplo Tá aqui Obrigado meu Deus Por me guiar Só em ti Tenho forças pra lutar Descobri que além de ser um anjo Eu tenho cinco inimigos Preciso de uma casa Para minha velhice Porém preciso de dinheiro Pra fazer investimento F-250 Hiroshima De todos os bandidos Vagabundas e homicidas Por todos que eu conheço E que cheiraram a vida Destaque na quebrada Celândia é minha área O crime é tabuloso Sem regra é bala Faro fino cresceu Diante de tudo isso O pai morto pela polícia O irmão pelos bandidos Tava devendo uma mixaria Mas pra quem deve aí Não tem estia então Se eu olhar pelo crime E a noite é só barulho Caxanga muda E um certo orgulho De quem algum dia Vai ganhar muito dinheiro É só enquadro então O tempo inteiro E aí É fliperama Escola um pesadelo É sem futuro aí Não tem conselho E sua mãe de vez em quando Procurava E o faro fino É foda Odiava então Fita detalhada Local marcou a hora E o pivete tem na mão E tá com ele A pistola se emprestada Eu não sei Só sei que não fui eu Que emprestou a ferramenta Sossego meu Deve ter sido o teu Caboclo ordinário Bota pilha nos moleque Pra fazer assalto E pra você não deve haver Problema nenhum E o faro fino Com certeza Vai ser mais ruim Não vou roubar um perigo Não vou roubar um perigo Nada mais além que isso Nada mais além que isso O perigo Se tem que melhorar Se tem que melhorar Tem que se cuidar Tem que se cuidar Cuidar Trave com mulher Trave com mulher Nariz sujo de pó Cê veja a vontade Cabeça dá um nó Bem pior Agora ficou de maior O tempo passa e a lição Ele sabe de cor Bíblia na mão Alguma coisa gravada na mente Mas se esquece que até o diabo é frente E todo mundo já sabia que não era santo E sua ficha tá crescendo A cada ano Ficou considerado Mulher abop Assalto, joalheria Correria, shopping Fez por merecer a alcunha Faro fino Engatou os quatro dias Grande perigo Você sabe de qual é que é Carreta nova Um bom estilo Pisante no pé Pra polícia começou a dar O velho trabalho E o faro fino Em pouco tempo Era procurado Ou tirado por uns Gente boa pra outros A quem fazia o mal Levava aqui o troco Mas tá limpo Cada um vive como quiser Cada um tem sua cruz Traça o que vier Um dia veio Me pedir um cigarro E me falou Que queria comprar um carro Mas logo numa noite Não demora a chegar Ainda me chamou Falei que não ia dar Tenho compromisso Alguém espera por mim Mas vai aí Cuidado pra não ser o seu fim Trocou ideia Com a gente na esquina Tirou do bolso Uma parada De focaína Meu nome é rei E vi a sua trajetória Viver sem lei Bandidade Uma história E pra você Não deve haver Problema nenhum E o farofino Pode crer Vai ser mais um Farofino Nada mais além que isso Nada mais além que isso O perigo Se tem que melhorar Se tem que melhorar Tem que se cuidar Tem que se cuidar Farofino Farofino Porque aqui você só quer ser um bandido É meu amigo Mas na quebrada tá pedido Meu camarada Sempre de olho vivo Mais cedo ou mais tarde O badalo acaba Não tem mais cheiração O olho não estala O coração não acelera O nariz não sangra Não tem agito nem chegado Rolou a banca Morrendo é vindo na boca Agora é notícia Ou de overdose Ou que constar na perícia O fato aqui é foda Maluco incomoda História uma revolta Maluco bate as botas Foi comprar cigarro Aqui na madrugada Nego encosta o carro Nego mete é bala O frevo acabou Sua vida como é que é? A sua ideia ninguém vai botar fé Falou o Farofino Prazer em crescer Te avisei que um dia ia acontecer Malandro não perdoa Não atira à toa Se quer viver um pouco mais Então fique de boa Meu nome é rei E vi a sua trajetória Viver sem lei Bandidade uma história E pra você não deve haver problema nenhum E o Farofino com certeza vai ser mais um O Farofino Nada mais além que isso Nada mais além que isso O perigo Se tem que melhorar Se tem que melhorar Tem que se cuidar Tem que se cuidar Cuidar Para o Farofino Nada mais além que isso Nada mais além que isso O perigo Se tem que melhorar Se tem que melhorar Tem que se cuidar Tem que se cuidar Tem que se cuidar Cuidar F-250 Hiroshima Bosch Bosch Luis de Best Quanto me importo A luz que vem de ti Eu sei Espero que na noite Espaço que encontrar Força de acolher Força de acolher Dos ventos Aí bom homem Te procuro nas ruas Não consigo ver Confuso no pensamento Infelizmente a dependência Acaba com você De repente você se encontra Aqui por perto Tudo certo No horizonte das drogas Você depara com um grande deserto Peço que há Abençoe os seus erros E lhe dê um pouco mais de paz Antes que aqui Tchau Pare e pense bem As drogas nunca mais Sei que Ultimamente está tão longe Não se encontra mais O veneno que consome Pro seu fim Não te deixa bem Não te deixa bem Agora escute bem Repare quem é quem O escuro já causou Lembranças Difícil de entender Deverem quer morrer Tão frágil quando vê As drogas Olhe pras mãos Calejada de seu pai Depois olhe para o rosto Abatido De sua mãe Lembra bem Da fé bem Dos vagões de trem O lado bom e o lado mal Que você sabe bem Tem lugar Que não é pra homem Manter a distância do vacilo De vez em quando Faz muito bem Quem é quem Você só vê Depois que a tampa fecha A lei do cão é falha E o resto não interessa Sei que Ultimamente está tão longe Não se encontra mais O veneno que consome Pro seu fim Não te deixa bem Não te deixa bem Não te deixa bem Eu sobrevivi O sangue no nariz E o calibre me livrou Do medo Do crime menos mal Estar aqui no jornal Não deu pra perceber Galera do som alto Motivo O seu canal de música No Youtube É pelo seu filho É pelo último suspiro É pelos tiros Pelos hinos Sei que você pode tirar O dedo do gatilho Pra que fazer Família chorar E enfeite as câmeras De TV por você Só você Eu continuo procurando Cadê? Não consigo ver Velhas palavras Que quem segue Será feliz A Bíblia diz Procure sua paz Enquanto o crime E as drogas Te fazem incapaz Não pense que tudo acabou Enquanto você Respirar Haverá um lugar Pra se recuperar Voltar a ver Que a vida Ainda vai te dar Muito prazer Pense assim Um espelho em mim Ainda estou aqui Penso em ser feliz Larga as drogas Espelhe em mim O filme é triste Só pros seus pais Lembre bem quem é você Melhor parar Pra não morrer Mboxing Música 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 Uh, 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 uh F-250 Hiroshima Bosh, Bosh, Bosh Luiz F-Best Eu queria mudar, eu queria mudar O meu mundo me sinto a ser assim Fazer a correria e os canabins atrás de mim Aprendi a ser esperto, aprendi a me ter feita No meio da malandragem, solto fumaça Cresci numa quebrada onde não pode dar mole Onde amiga e confiança com certeza não há Eu queria mudar, eu queria mudar Eu queria mudar, eu queria mudar O meu mundo me sinto a ser assim Fazer a correria e os canabins atrás de mim Pulei o muro da escola pra correr atrás de pipa Jogar conversa fora, biloca em fica Mata gato de pedrada, rasga o lixo do vizinho É muita ocorrência pra um só menininho É divertido, aprontar fazer o que é proibido Pedra no telhado, brincadeira de bandido Espingada de madeira Mocinho e bandido, vida louca desde cedo Atrás dos inimigos, mais folgado da rua Tipo mais aloprado Jeitinho de marreto, carinha de folgado Onde a escola classe é o centro de ensino Dá meu chumbi, dá meu brinquedo De matar menino Muitas vezes minha mãe me chamou de capeta Eu sou o tipo de cara que não vive sem treta De tanto escutar o nome por ele eu atendo Na madruga é nóis na fita, puro veneno Eu queria mudar, eu queria mudar Eu queria mudar, eu queria mudar O meu mundo me ensina a ser assim Fazer a correria e os canapia atrás de mim Aprendi a ser esperto, aprendi a me ter feita No meio da malandragem, solto fumaça Cresci numa quebrada onde não pode dar mole Onde amigo e confiança com certeza não há Eu queria mudar, eu queria mudar Eu queria mudar, eu queria mudar O meu mundo me ensina a ser assim Fazer a correria e os canapia atrás de mim Passa a infância no caixa e abriu um tempo a carai Na fuga da lotega a casa sempre cai Me acostumar com as torcuras é sempre difícil Trabalho exige muito, roubar é meu vício Na minha casa não tem plasma nem LCD F-250, Hiroshima Bosh, 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 Lulis the Best Eu queria mudar, eu queria mudar Eu queria mudar O meu mundo me ensinou a ser assim Fazer a correria e os canapia atrás de mim Esse mundo me ensinou a roubar Esse mundo me ensinou a matar Esse mundo me ensinou a viver de um jeito que não dá pra mudar Eu queria poder viver bem Eu queria um dia ser alguém Infelizmente que sequer não se tem Preto e tem um entre cem Só sei fazer o errado Eu aprendi a ser assim Quem vai por esse caminho? Logo encontra o fim Pobre sem profissão Nada custa, custa um montão Fecharam as portas pra mim Roubar é minha profissão Queria até ter um carro Turnado estilo esporte Pra conseguir um daqueles Só sendo um patrão dos fortes Ou conseguir um canal Numa agência bancária Ou sequestrar um playboy Filho de uma mãe milionária Pensar honesto não dá Nunca deu e nunca dará Se quem governa o país Também aprendeu a roubar Eu roubo a mão armada Eles roubam no carro Me chamam de bandidão Chamam eles de doutor Eu queria mudar Eu queria mudar Eu queria mudar Eu queria mudar O meu mundo me ensina a ser assim Fazer a correria Os cana vi atrás de mim Aprendi ser esperto Aprendi a me ter fita No meio da malandragem Salto fumaça Cresci no mar quebrado Onde não pode dar molho Onde amiga e confiança Com certeza não há Eu queria mudar Eu queria mudar Eu queria mudar Eu queria mudar O meu mundo me ensina a ser assim Fazer a correria Os cana vi atrás de mim F-250 Hiroshima Bosh, 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 bosh Who is the best? Outro corpo que cai na fala Paz, justiça e liberdade A bandeira dominou 5-7, boladão Sou assaltante, catador Medalha pra covarde é bala Outro corpo que cai na fala Paz, justiça e liberdade A bandeira dominou 5-7, boladão Sou assaltante, catador Muito bom dia pra nós todos O salve é da favelinha Dos moleque que amanheceu Ripando nas lojinhas Um acota Cortando as avenida de motoca Entrega domicílio pros playboy Dono da nota Pra ter as nota Pra também gastar no fluxo Pra poder Chama as novinha pro rolê de Tucson Ninguém quer ser pedreiro Igual o pai na obra Que trampo o mês inteiro E no fim do mês não tem nada Porra E cada vez mais os moleque É de quadrada Faz um valim de 10 Desconto e não pega nada O sonho não é mais bicicleta Hoje é Ducati É cortar giro do motor 1200 na entrada do baile Até Mulher casada Mole a tcheca Se a disciplina pega Fica careca No meio da favela A cena é triste O Don Juan implora Antes de ver Quantas mechas Tava coplada No pente da pistola Quando escurece É só bandido Guarda o filho pra dentro E se a polícia colar Vai rolar tiro Pilantra é bala Pede perdão pra Cristo Suas dívida é só sua No crime não existe amigo Minha proteção tá no tambor Do canela Que gira estrala Que cabe sete bala E joga sete na vala Meu fechamento é Deus Só ele não deixa falha Facção é minha família Que me visitou na ala Medalha pra covarde é bala Outro corpo que cai na vala Paz, justiça e liberdade A bandeira dominou Um 5, 7 boladão Sou assaltante e catador Medalha pra covarde é bala Outro corpo que cai na vala Paz, justiça e liberdade A bandeira dominou Um 5, 7 boladão Sou assaltante e catador Um 5, 7 boladão Sou assaltante e catador Um 5, 7 boladão Sou assaltante e catador F-250 F-250 Hiroshima Bosh, bosh, bosh Louis the best Se pôr o som Não vai Nada desmudar Em que o amor Já não constrói Quanto ódio Episódios De longe a morte Vem que vem, você não está nada bem Agora é menos um irmão na vila Galera do Som Automotivo O seu canal de música no YouTube Foi como disse um parceiro de fé Tudo vai ser como Deus quiser Lembro você de bermuda e chinelo Sua presença faz falta, moleque Foi como disse um parceiro de fé Tudo vai ser como Deus quiser Vai ver no sangue bom como esse mundo é cabuloso Quando a fumaça me atrai, lembro tudo de novo Eu vi sua conquista, eu vi seu primeiro oitão O tempo passa e o crime cresce sem noção, irmão Foi só o que restou da assunção na vida dura Indignado com tudo, ódio na mente, ferro na cintura Vida suburbana é dois palito pra matar ladrão Complexo carcerário é três mil graus Sabedoria é um dom, puta, pente fino que os capa deu na favela Lembro de você em cima daquela sequela Pior, girando inconsequente perto dos menor Quebrou pedra de pó com pedra de dominó Pé na porta Chegou a hora É o mundo já Canalha Matou um moleque doido que nunca deu falha Gentalha, gentalha, covardia invade a área Só fuzilou a barca porque tinha sentimento Depende do amor que tiver cravado no seu peito Sem pai, sem mãe, sem noção da vida É Deus no céu, menor na pita Que é pra trincar com os trinta Cadê você pra trocar um boneco comigo Bolar umas ideias Buscar sua calça de abrigo Cadê você, amigo? Cadê você, amigo? Lembro você de bermuda e chinelo Sua presença faz falta, moleque Foi como disse um parceiro de fé Tudo vai ser como Deus quiser Lembro você de bermuda e chinelo Sua presença faz falta, moleque Foi como disse um parceiro de fé Tudo vai ser como Deus quiser Hoje amanheci na maior expectativa Vou fazer um clipe Assim como você dizia Rolou uma pá de comentário lá na vila Uns capa de pistola Vomitou que alguém matou polícia Que as quadrada falou bem mais alto que o estado Que os infrator de São Mateus Estão correndo errado 15-3-3 batizado pelo crime Polícia, polícia Nosso time é nosso time Falei pra você Não botar fé em fardado Cê tá ligado, irmão? Por mim cê não era afinado Nada neste mundo Sangue bom nos conforta Quando vê o mundo inteiro Quebrando a sua porta Minha proteção morreu na cruz Farda me incomoda Lembro dos PM lá na curva Fuzilado Lembro de você assassinado lá no mato Guerra de justiceiro e facção É só maldade Que girem os tambores Que lutem pela liberdade Revoltador no sentimento Foi o que restou A poética da vida Que aprendi hoje só traz amor Periferia ensanguentada Malandro vai que vai Quando os de baixo se movem Quem tá em cima simplesmente cai Eu lembro de você De bermuda e chinelo O pacto de criança O sonho do castelo Nosso mundo realmente é esquisito Saudade E a alma vai pro infinito Cadê você, amigo? Cadê você, amigo? Lembro você de bermuda e chinelo Sua presença faz falta, moleque Foi como disse um parceiro de fé Tudo vai ser como Deus quiser Lembro você de bermuda e chinelo Sua presença faz falta, moleque Foi como disse um parceiro de fé Tudo vai ser como Deus quiser Oh, 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 umstáu amor Oh, oh, umstáu amor Oh, 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 umstáu amor Oh, 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 umstáu amor Oh, oh, umstáu amor Oh, 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 umstáu amor Oh, 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 umstáu amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh MÚSICA MÚSICA Toda criança sonha em ser feliz Jogada no mundo, criam um aprendiz Cheiro de monte, espalhado no ar Papai Noel, seu meu gostado Luiz Cibet Hoje domina o paraíso da criança Mesmo se os problemas vem do jardim de infância Mesmo se a polícia não matasse fosse o bem Mesmo se um pastor no psico rouba alguém Porque a vida sempre ofereceu pra mim a morte A morte me chamou pra brindar me oferecendo a sorte Nunca ninguém me deu um ponto positivo Quando fui roubar me chamaram de agressivo Vim de uma família desestruturada Que a fome fez da mãe de um homem uma empregada Pro boy pisar me enfurecer, me enlouquecer Foi nessa que um tiozinho veio me dizer Primeiro te darão um oitão e umas paradas Pra vender na esquina e viciar a molecada Depois darão um carro, casa, compra e sinipar Depois o diabo vem na porta me chamar Brinquedo assassino não sai da minha mente 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 Nem abri a porta nem vi quem atirou Minha mão tá gelada, não sinto meu braço Não posso me mover do pescoço pra baixo Pelo corpo todo gelo amargo do frio O eco da quadrada do monstro me feriu Se eu tivesse tido chance, seria jogador Cantor de rap pra expressar minha dor Sei o que o mundo sempre ofereceu pra nós Vem da parte podre muitos contra nós Pobreza e frustração, na alma a revolta Na calma você sente o trauma em sua volta O paraíso é meu paradeiro Normal pra mim, ver refém morrer de fome no cativeiro O mesmo que me arrasta e me amordaça na tragédia Com a classe média sou mais um atração suficiência da comédia Meu mundo construído tipo castelo de areia Lapidado com muita droga na veia Abandonei a escola, da rua fiz abrigo Na malandragem um discurso agressivo Eu vi meu próprio sangue no meu rosto escorrer Lembro que o casal de crente disse vai morrer Depois de alguns segundos a multidão veio me olhar Com o olho saindo pra fora e o corpo agonizar Brinquedo assassino não sai da minha mente Brinquedo assassino não sai da minha mente E o fim de ano foi melhor pra muita gente Brinquedo assassino não sai da minha mente Brinquedo assassino não sai da minha mente E o fim de ano foi melhor pra muita gente Meu coração parou e um anjo negro me mostrou o caminho Onde eu encontraria rosas ou espinhos Prossegui o caminho, vi o bebê pedindo esmola Bush, Saddam, jogando bola O tio Patinhas deu dinheiro pra mim Uma linda enfermeira e uma freira disse assim Que Deus o livre das trevas Leia Jó, pra nova geração O mundo melhor, vi a Hebe A Xuxa internadas num asilho Pelé é loiro na Europa, pedindo exilho Parecia pesadelo, sangue eu vomitava Gelou o corpo todo, eu quase não estudava No grito da tiazinha, socorro, eu tava morto Senti a mão quente dela no meu rosto Não sei, será que no céu eu vou viver com os órfãos? Ou vou rasgar meu peito no hospital e vender meus órgãos? Antes a cavalo, quatro rodas é o futuro Eu também ia matar, me deitaram cheio de furos Lembrei na hora dos conselhos dos meus pais Falavam não vai, eu queria mais A máquina do homem ligada ao coração Deus tocava minha alma dizendo eu sou a salvação Se for capaz de viver sem crime, sem droga E hoje eu rasgo o mundo de cadeira de rodas Eu sempre tive um sonho de cantar ré Galera do som automotivo Colocou várias barreiras no meu caminho E hoje minha história tá representada na voz da família Deus ilumine o caminho de vocês Brinquedo assassino não sai da minha mãe Brinquedo assassino não sai da minha mãe E o fim de ano foi melhor pra muita gente Brinquedo assassino não sai da minha mãe Brinquedo assassino não sai da minha mãe E o fim de ano foi melhor pra muita gente Melhor pra muita gente E o fim de ano foi melhor pra muita gente Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.